O granfino e o caduco. Vamos lá, vamos aplaudi-lo. Um dia desses passados, pra cantar eu fui chamado numa festa do divino. E no trem que eu fui embarcado, sentou assim do meu lado, um homem muito granfino. Dentro de uma sacola, eu levava minha viola, companheira de função. E o granfino admirado, até meio incomodado, me pediu explicação. Perguntou nesse momento, que tipo de instrumento eu levava na sacola. Se era guitarra ou violino. Eu respondi pro granfino, isto aqui é minha viola. O homem ficou surpreso. Depois sorriu com desprezo e começou a me explicar. Viola é um instrumento, que era usado noutros tempos, nas fazendas e arraiar. Viola, instrumento caipira, era usado nos caipiras, quando o povo era atrasado. Mas agora é diferente. Nosso povo é inteligente, e o mundo já tá adiantado. Já foi o tempo da congada, a moda de viola, toada, cateretê, esse tal fandango. Agora nós temos o rock, o twist, o folk, o bolero e o tango. Não seja bocó de bola, larga a mão de tocar viola, é tudo bobagem sua. Não ouve o rádio falando que os norte-americanos já chegaram até a lua? Olha, eu senti uma dor na arma. Tentei manter minha calma, pensando o que ia dizer. Mas senti ferver meu sangue, e pensei, nem aquele sangue eu tenho que responder. Olha, moço, por favor, eu sou um pobre lavrador, você é rico e diplomado, nossa classe é bem distinta. Mas, por favor, não me desminta, porque é você que tá errado. Você não gosta de fandango, prefere bolero e tango, adota o que é estrangeiro. Aí que tal erro vosso? Quem despreza o que é nosso? Não é um bom brasileiro. Eu canto moda campeira, moda de viola, rancheira, cururu, toada e baião. E quando um caboclo improvisa, nos versos lhe simboliza as belezas do sertão. Eu sou mesmo folclorista, sou caboclo, sou paulista e honro a minha bandeira. E quem achar que tá errado, se tiver incomodado, pois que vá pra terra estrangeira. Ah, mas você falou de ir pra lua. Pois se é a vontade sua, então por que que não vai? Vá lá procurar o seu terno. Vá pra lua, vá pro inferno, mas Deus do caboclo e pai.